As cores branca, vermelha e preta enfeitaram a escola estadual Francisca Barros de Carvalho localizada no bairro Vila Olinda na noite da última sexta-feira em mais uma formatura do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, o PROERDE. Mais de 80 alunos participaram da festa que contou com a presença de pais, professores, servidores e parceiros da Polícia Militar. De acordo com a diretora da unidade, o programa foi ampliado para o sétimo ano. É um trabalho a longo prazo, é um trabalho de prevenção à violência e às drogas e a gente sabe que as nossas crianças, se a gente começar a trabalhar agora no início, com certeza esses meninos serão cidadãos que vão desenvolver um trabalho melhor na sociedade. O PROERDE é o maior programa de prevenção contra as drogas em Mato Grosso, existente há mais de 15 anos. Atualmente, em Rondonópolis, 1.200 crianças são atendidas pelo programa em escolas da rede particular e estadual. Na fila de espera para a solenidade, a criançada soltou a voz. O PROERDE é um programa, PROERDE é a solução, lutando por as drogas, ensinando a dizer não! Vitória, o que você acha do PROERDE? Muito bom, porque ajudou a gente muito em muitas coisas do PROERDE, ensinou para a gente não usar droga, é para a gente ser confiável, responsável. Você gosta de participar do PROERDE? Sim. Por quê? Porque é muito legal ensinar as crianças a ficarem longe das drogas, ficarem longe da violência e muitas coisas. Hoje é dia de... PROERDE! Uma das mais queridas dos alunos, a subtenente Annalice, recebeu a homenagem dos familiares. O coordenador do PROERDE em Rondonópolis destacou essa parceria entre PM e educadores de ensino. Na maioria das escolas que o PROERDE atua, se tem essa receptividade por parte das escolas, assim também como dos alunos e dos pais, onde entra na nossa divisão de tarefas. A polícia militar entra com conhecimento e com as instruções, que é prestado de maneira gratuita. E a escola, por contrapartida, ela auxilia nos aparatos necessários para se dar aula, a sala, o data show e também na parte da formatura e na organização de todos os eventos que são relacionados ao PROERDE.